E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com Homem-Aranha, Spider-Man de Playstation 4. Galera, do vídeo anterior para esse aqui, eu fiz uma live, uma live na qual eu fiz diversas missões, aliás, objetivos secundários, né? Missão secundária eu fiz uma só, mas eu não fiz nada da história, então em relação à história estamos continuando exatamente de onde a gente parou. Nesse vídeo aqui estou fazendo um teste, estou usando uma câmera nova, uma câmera diferente, que eu comprei para melhorar a qualidade dos meus vídeos. Com essa câmera eu provavelmente vou ter que usar uma outra lente, não é que eu estou us... Que frustrante isso. Tipo, Homem-Aranha, inútil porque caiu num lago sujo. Enfim, vamos nessa. Então, com essa câmera nova eu possivelmente vou comprar uma outra lente, não vou usar essa que está equipada, mas de qualquer forma eu queria já testá-la. E preciso fazer todo o setup dela, etc e tal, mas enfim, sempre melhorando a qualidade do conteúdo do canal. Pelo menos esse é o objetivo, espero estar cumprindo esse objetivo. Galera, vocês que estão aqui, se já puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, ajuda muito, muito, muito o meu trabalho aqui no YouTube. E baixem o bilômetro, ele é gratuito e ajuda vocês a economizar dinheiro online, beleza? Isso tudo, vamos nessa, né? Estamos indo em direção à próxima missão. Rimou, gostou? E é nóis, estou bem feliz. Os vídeos de Homem-Aranha têm ido muito bem, tá? Eu imaginava que iriam bem mesmo. E em paralelo, estou gravando já a minha série de Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Não posso falar nada a respeito do game ainda, mas enfim, fiquem de olho nisso. Vai ser um conteúdo que vai sair no canal futuramente, que tenho certeza de que vocês vão aproveitar. Caraca, mano, essa missão aqui estava a 3 quilômetros, mano. Mas estamos já chegando, é bom para a gente poder apreciar os gráficos do game, né? Além de apreciar a história dele, porque a história está bacana. Ahn, mas enfim... Cara, não vai ter apoio imediato não, sinto muito, tá? E chegamos. Olha, cara. Essa fluidez, mano. Que coisa linda, maravilhosa. Dudu mandou bem, hein, cara? Tá de parabéns, mano. Tá de parabéns, hein, senhor Eduardo? Mas vamos aí, a gente aguarda o loading e pronto. O que vai rolar por aqui? Ouvi dizer que o game está relativamente longo para um jogo no estilo tal, que é positivo, né? Como um braço normal. É só pensar no que quer fazer e... Isso. O que você está fazendo? Esse lugar oferece riscos à segurança. Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado. Chega. Vou ligar para o prefeito diretamente. Peter Parker. Me diga, como é que você está? Falando no diabo. Senhor Osbert. Ora, vamos. Há quanto tempo eu te conheço? É, senhor prefeito. É Norman. Norman. Norman, que história é essa? O contrato que você assinou era rigoroso quanto à segurança. Não foi a primeira infração. Elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. Nós avançamos. Muito obrigado por ter servido a nossa pátria. Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp. Onde vai receber a prótese mais avançada, sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode continuar seu trabalho em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Que sujo isso. Você não me ajudou nada. E nem você. Que errado, cara. Então, Peter. O Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem. Talvez vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando. Isso trouxe uma nova oportunidade. Que cínico, cara. Filha da mãe, mano. Cretino, cara. Calma. Calma. Eles não levaram tudo. Nós podemos começar de novo. Peter. Não tem nós. Sem o subsídio da cidade, eu não posso mais te pagar. Preciso pensar. Se eu fosse você, procuraria outro emprego. Eita. Oh, é muito errado. Pior é que, tipo... Vendo esse tipo de coisa acontecer em jogo, a gente fica revoltado, cara. E isso é realidade. Constante. Inclusive, aí, onde você mora. Eu não sei onde você mora. Mas, com certeza, é a realidade onde você mora. Porque isso rola no mundo inteiro, cara. É muito triste. É revoltante. Meu Deus, que sacanagem. Eu queria poder ajudar, doutor. Talvez ligar pro Harry. Pedir pra ele falar com o pai dele. Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele. Aí. Uma dessas estações fica perto. Eu devia ver como anda enquanto o Harry tá na Europa. Deve ter algum jeito de ajudar o doutor. Vou pensar em alguma coisa. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir pra Europa. Kit, eu preciso de um favor. Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Eu criei isso, mas agora aqui eu tô... Longe. A Oscorp vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor. Será que você pode cuidar delas? Eu deixei detalhes em cada uma. Valeu, cara. Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse. Bom, não vai pagar as contas, mas parece muito importante pra ele. Vou fazer o possível pra ajudar. Estações de pesquisa pra ganhar ficha de pesquisa, que é algo que tava faltando pra eu liberar novos trajes. Pô, aí sim, cara. Tá, aqui dá duas fichas de pesquisa. Vamos ver isso aí. Observemos. O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar tá muito alto. Tá, como é que eu colho a amostra? Aí dá pra identificar a fonte. Tem uma pra cá. Tem uma pra cá. Onde será que tá, mano? É difícil acertar a altura, exatamente. Ué! Já não consegui, velho. Eu tenho certeza, mano, que eu passei no negócio. Tô conseguindo coisa boa. Bom, amostra as boas de coisa ruim. Tem uma pra cá, que eu já vi. E tem mais pra lá. Bem aqui. Parece que eu tô respirando por um escapamento. Peraí, onde tá a próxima? Tá longe, mano. Aqui. Aqui. Oh! Oh, jogo! Eu passei no negócio, velho. Tá atirando comigo, mano? Tava longe demais, né? Amo, mano. Caraca, não dá pra tirar duas fotos seguidas, velho. Tem que soltar o botão de mira pra tirar a segunda foto, velho. Amo aí. Ah, tem que tirar foto da chaminé também. Ah, tem que tirar foto da chaminé também. Ah, tem que tirar foto da chaminé também. Melhor, né? Melhor, né? Ficou perfeita. Se alguém falar que é uma foto de uma churrasqueira, vão acreditar. Tá, ganhamos o ficha de pesquisa. Show! Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Trajes. Dá pra fazer esse traje aqui. E... Meu Deus. Eu gostei mais desse, hein? Só que eu vou deixar esse poder aqui, ó. Equipado. Dá pra fazer mais alguma modificação, será? Inimigos demoram mais para detectar você no modo furtivo. Aumenta o alcance do scanner de realidade aumentada para mostrar itens e inimigos distantes. Não, eu vou fazer esse aqui. De furtividade. E aí no mapa, ó, tem um monte de coisa já liberada. A próxima missão é lá. Vamos ver pra próxima missão. Spider-Man. O Shocker escapou. E agora ele tá roubando um banco na 31ª Leste. O que aconteceu? Ele não tava atrás das grades? Estava. Mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele e abriu e devolveu a roupa dele. Eu sabia que o Shocker tava trabalhando pra alguém. O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar o Shocker não quis deixar pontas soltas. Droga. Pelo vídeo de segurança, parece que o guarda estava num tipo de transe. E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando. Que bizarro. Tá bom. Eu vou ver o que o Shocker disse quando eu chegar ao banco. Ok. É bem bizarro mesmo. Oh, música maravilha, cara. Que delícia de trilha. Peter, andei dando uma olhada nos demônios. Parece que eles discretamente montaram uma base de atuação no vácuo deixado por Fisk. Um vácuo que eu criei colocando o Fisk na cadeia. Jameson tem razão. Os demônios são minha culpa. E o que você podia fazer? Ia deixar o Fisk continuar sua máfia? Você tá bem. Parece mais pra baixo do que o normal. Acho que acabei de perder o emprego. A prefei... Na verdade, o Norman cancelou nosso financiamento. Ai, Pete. Que pena. Se o Harry estivesse aqui, podia conversar com o pai dele. Mas vamos encontrar outro financiador. Seu trabalho é importante. Valeu, MJ. A gente se fala. Bom... Aqui... Cheguei com estilo, hein? Que isso, mano? Que isso? Merece like, hein? Ô, caraca, mano. O cara é muito malandro. Merece comentário, hein? Ô, louco. Marqueteiro, mano. Mas tá vacilando, hein, senhor Homem-Aranha. Também conhecido como Spider-Man. Como quiser. Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te aprender de novo e falar de ciência. Ai, eu vou lutar. Lembra da nossa primeira luta? Eu sou jovem, idiota. Você só, idiota. Você fala demais. Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico do quanto uma pessoa deveria falar? E quem determina a proporção ideal de falar versus não falar? E também... Agora eu posso fazer mais estraga. Vai! Por que você tá fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar! Encomenda pra você! Ah, tá atirando, véi. Ô, jogo. Bugou, mano? Sacanagem. Bugou, né? Se você abrir o jogo, eu te ajudo. Eu vou morrer. Então deixa eu pegar o dinheiro. Ô, irmão. Não vai rolar. Desse jeito assim eu vou morrer, mano. Caraca, véi. Ó o belo chute. Bela voadora, mano. Sabia, cara. Não era possível que ia ser só isso uma batalha, cara. Contra um chefe. É, é, irmão. Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro. Eles deixaram isso bem claro. Eu morri, cara. Eu tinha que pular daquilo. Eu não consegui raciocinar. Porque eu fiquei com vida baixa injustamente. Porque eu arremessei um negócio nele e o negócio não atingiu. Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer uma coisa. Ó, eu apertei círculo de novo, mano. Eu morro. Ô, jogo. Eu deixaram isso bem claro. Isso vai noer. Aí. Você tá me assustando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas. Pode dizer qualquer coisa por trás das máscaras. Espera. Você disse máscaras? Pega o negócio. Aí. Por que que eu não consigo esquivar, véi? Eu tô apertando o botão de esquiva na hora. Não tô entendendo, não. Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensar. Você não viu o que eu vi. Faz o quê? Seu filho da... Dá a última chance de desistir. Agora é sério mesmo. Hora de se mexer. Eu tô tentando entender, cara. Que faço eu, mano? Ô, louco, cara. Eu segurei ele em R1 e não agarrou em nada, mano. Essa batalha tá meio frustrante pra mim, véi. Ah. Hora de se mexer. Para. Meu Deus. Eu aperto o círculo e não desvia, cara, desses negócios, véi. Vai. Aí, beleza. Mano, eu tenho tido problema de esquiva nesse jogo. Não sei se eu tô errando o timing, mas muitas vezes eu acho que eu esquivei e, tipo, não esquiva. Caraca, mano. Começou a lacrimejar esse olho meu aqui, véi. Toda vez que eu tô mentindo, começa a lacrimejar. Não, tô zoando, cara. Tô falando sério. Tipo, às vezes eu acho que eu esquivo e no jogo não acontece nada. Nossa. Ele tava com medo e desesperado. Esses demônios, de repente, tão por todo lado. Opa, muita experiência, hein? Aliás, eu tenho quase certeza de que ele tá trabalhando pra gangue de demônios. Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim, diário. Oh, o Clarim é uma agência de notícias muito decente. Eu não chamaria aquilo de notícia. Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons. Enfim, você teve mais relatos de demônios... É... Homens de máscara? Eu te retorno. Aliás, quanta bagunça você fez naquele banco? Você não vai querer saber. Ah, não devia ter perguntado. Só uma baguncinha. Opa. Show de bola? Hora de ver o que anda rolando na cidade. É porque o jogo não vai dar missão pra gente ainda. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar por aqui o vídeo, galera. Um pouquinho mais curto do que o padrão. Mas sem problemas. Vocês entendem. Tá tarde pra caramba, aliás, pra mim. Eu tô gravando esse vídeo aqui bem tarde mesmo. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido. Se puderem, deixam um gostei e compartilhar o vídeo. Eu agradeço. Ativem as notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho. E tamo junto, pessoal. Baixem o bilômetro, é gratuito. E eu vou ficando por aqui. Um roubo foi informado. Agentes disponíveis. Mensagem do doutor. Peter, acho que me precipitei quando sugeri que procurasse outro emprego. Eu tenho um plano. Mas me dê algum tempo. Nossos dias de inventores ainda não terminaram. O indomável Otto Octavius. Que ótima notícia. Espero que o plano dele funcione. Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.